Pescador de homens Pescador de homens Simão, filho de Jonas Tu me amas Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas Tu me amas Simão, filho de Jonas Pescador de homens Farei de Ti Te conduzirei Ao reino do meu Pai A face do Pai É esta que olha Simão, filho de Jonas Tu me amas Sim, Senhor Sim, Senhor Tu sabes Que eu te amo Simão, filho de Jonas Tu me amas Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Senhor Tu sabes Que eu te amo Senhor Tu sabes Tu sabes Senhor Tu sabes Que eu te amo Apacenta 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 Minhas oveiras Apacenta O meu rebanho Apacenta O meu rebanho Nos meus ofens Eu te amo Eu te amo, Jesus Senhor, tu sabes que eu te amo Senhor, tu sabes tudo Senhor, tu sabes que eu te amo Apaceta as minhas ovelhas Apaceta o meu rebanho Apaceta os meus corteiros Apaceta as minhas ovelhas Apaceta as minhas ovelhas Apaceta o meu rebanho Apaceta os meus corteiros Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus